E depois de muito tempo, finalmente chegou o episódio em que a gente vai construir um celeiro aqui na série Vocês me pediram muito essa construção Então galera, vamos começar mais um episódio de Wesley Sobrevivendo aqui no canal Se você que está assistindo gosta dessa série, não se esqueça de ajudar com o like aí abaixo Deixar o gostei pra dar aquela força E meu, eu dei uma jogada em off como sempre né galera, coletar os materiais pra gente construir No caso, o episódio de hoje vai ser o celeiro E olha só o que eu fiz aqui cara, juntei muitas ovelhas pra juntar lãs brancas e vermelhas né Depois eu vou vir pegar galera, porque eu preciso mais de brancas agora do que vermelhas E eu também fiz uma coisa galera, lembra no último episódio que eu trouxe o Alex aqui na série? Pois bem, aquele mundo que a gente jogou estava hospedado em um servidor E eu não consegui pegar aquele mundo Ou seja, eu peguei o mapa do episódio retrasado galera Tudo que a gente fez no episódio passado sumiu aqui na série A gente tinha construído uma árvore que não tinha ficado muito legal Então vai dar pra eu refazer ela numa boa Mas vamos nessa galera Pessoal, olha o que eu fiz aqui ó Um caminho, usei aquela pá, cliquei com o botão direito que faz esse caminho aqui tá Ele é bem mais prático, bem mais fácil de tá fazendo ele Só que eu só vou usar na parte externa da muralha tá galera Dentro dela eu não vou utilizar esse caminho provavelmente E aqui está a dimensão que vai ficar o celeiro Eu já medi tudo certinho aqui É só a gente começar a construir E eu vou começar por aqui primeiro Ó, primeiramente comer uma batatinha aqui né Estou com muita fome E segundamente eu não sei se essa palavra existe né Mas deixa eu ver aqui cara Madeira de carvalho escuro Eu peguei a madeira errada É a madeira de pinheiro que eu preciso Realmente foi a de pinheiro Mas vocês já devem estar prevendo o que eu vou fazer aqui né Vai ser aqueles postes de luzes Pra dar uma iluminada aqui fora Eu pretendo iluminar em volta da muralha inteira Conforme vai passando os episódios Eu vou jogando né Hoje a gente só vai fazer esse daqui que eu criei né Ou no caso eu criei o caminho aqui A gente só vai iluminar esse caminho Aí depois que eu fizer os outros A gente ilumina também Tá galera Continuando Aqui está um exemplo deste poste de luz Então eu vou fazer isso em todos esses troncos Que vocês estão vendo a minha frente Então partiu Olha só Eu terminei de fazer as luzes Eu achei que ficou bem posicionado Pega bastante a área aqui Ilumina muito bem Só que eu tenho que tirar um cochilinho né Porque esses camaradas aqui ó Eles ficam vindo E eu tenho que ficar matando E me atrapalha a construir E eu também tenho que fazer algumas coisas Pra gente começar a construir o celeiro Então vamos lá galera Vou dormir agora Só escuta o barulhinho Aquele camarada acabou de morrer Eu achei que ia dar tempo de pegar ele ali Mas o celeiro vai ficar aqui Pessoal a parte da direita aqui Vai ser para o próximo episódio Eu não vou estar fazendo neste vídeo É surpresa Se vocês quiserem adivinhar O que eu vou construir aqui ó Nessa parte Deixa aí nos comentários Se você acertar Eu vou te responder Mas se bem que eu respondo A maioria dos comentários aí De qualquer forma Mas comenta aí O que vocês acham Que eu vou construir ali Mas muito bem Ó Aqui a gente começa Fazendo o lado esquerdo Eu não sei quantos blocos eu coloquei 4 5 6 Aí eu vou puxar 1 2 3 Então eu coloquei 3 ali 1 2 1 2 E 1 2 Beleza Eu já estou colocando Senão depois Cara eu não vou conseguir voltar aqui não Aí a gente pode descer agora Eu espero que eu fiz certo 1 2 3 4 5 6 Deixa eu conferir aqui Beleza 3 2 2 2 Tá certinho galera Agora eu vou repetir Isso Neste lado aqui E agora é só conectar os dois lados E temos o formato do celeiro Pessoal eu vou construir aqueles clássicos que são vermelhos e brancos Por isso dessas duas lãs E esse vai ser o tamanho dele É bem grande Mais alto do que a muralha E por que eu estou fazendo do lado de fora galera? A minha ideia é transformar esse lugar aqui em uma pequena cidade Vocês já sabem disso E vai ser legal eu meio que separar a parte onde a gente cria animais Faz plantações gigantescas Corta madeira Porque tem a serraria ali Ela não funciona mais É pra isso que ela serve Cortar madeira Então pessoal eu vou deixar essas coisas para o lado de fora E aqui dentro da muralha vai ficar apenas a cidade Onde vai ter prefeitura provavelmente Hospital Casas Pessoas Eu vou trazer mais aldeões aqui Vendedores As coisas que a gente já tem Então vai ser mais ou menos isso que eu vou estar fazendo Por isso de colocar o celeiro aqui Galera Eu vou construir a frente Pra vocês verem O fundo vai ser a mesma coisa Eu só vou inverter o lado Então eu vou construir a frente aqui agora E as laterais não tem muito segredo Então simbora Eu tenho que remover essa terra Que a gente não precisa mais Ok pessoal A minha ideia era fazer um celeiro com dois portões Só que não coube Então eu coloquei um só E é muito fácil da gente fazer ele Isso aqui não é um vídeo tutorial Mas eu vou ter que ir contando aqui com vocês Senão eu erro na medida Mas tudo bem Eu vou colocar aqui Cinco Desta forma A gente repete Esse lado Espera aí Deixa eu ver como eu coloquei Cara eu me perco nisso Três Aproveitar que está a escadinha Quatro Cinco Ok Aí é só fechar aqui Nessa parte E temos a entrada do celeiro Olha só que maravilha Aí meu Nessa parte aqui Eu vou estar catando essa escada E a gente vai fazer Uma janela aqui Galera Eu vou colocar com três blocos de altura Vai ficar legalzinho Eu vou repetir essa janela várias vezes aqui no celeiro Então ela vai ficar assim galera Eu achei que combinou o quartizo com a lã branca E esse daqui não é o telhado Tá galera Eu vou fazer o telhado depois com escadas Bloco de quartizo E a laje Tá Mas a ideia aqui é mais ou menos Essa A gente vai fazer isso Já nesse lado eu vou criar o portão Pessoal Então não vai ter como a gente pôr janela Então eu vou pular assim ó E vou fazer da altura Da porta do celeiro Assim A ideia é fazer com que o portão esteja aberto Por isso que eu estou construindo ele Mais ou menos aqui tá Aí eu só preencher esse meio Não tem muito segredo aqui Vai ficar deste jeito aqui E agora é só a gente completar a parte de cima Eu vou aproveitar que faltou esse lado aqui E vou subindo junto com a lã Eu já fiquei preso aqui Ai Eu errei um bloco Mas tudo bem A gente coloca assim Ok ó Aproveitar que eu estou aqui em cima Aqui vai ser assim Cara Vou puxar desta forma Vamos subir aqui Que senão eu fico preso de novo Pera aí Dois aqui Nossa eu estou colocando Eu estou muito mesmo nesse vídeo Cara Colocando tudo errado Mas tudo bem ó Vem um aqui Dois aqui Perfeito Aproveitar que eu estou com a escada Uma escadinha aqui Ai não Eu caí Eu não queria ter caído E essa daí É a frente do celeiro Eu não sei se para vocês Ficou muito legal Mas eu gostei da construção Achei que ficou Bem legalzinho Parece realmente um celeiro E ainda mais Na hora que eu colocar o telhado E é isso que eu vou fazer agora Então partiu Começar Eu estou falando muito partiu Já é a terceira vez que eu falo partiu Nesse vídeo aqui Rapaz Tem que parar com essa mania Vamos ver aqui Nesse bloco Beleza Então esse daqui vai ser O meu ponto de partida Para fazer todo o telhado Na real galera Eu preciso subir ali Então eu vou utilizar Essa terra linda aqui Para a gente fazer Uma coluna E pular até aqui Muito fácil Cara Aí eu vou utilizar Esses dois materiais Que é bloco E escada Aqui não tem muito segredo Também Eu só vou contornando A lã Que já está aqui Bem fácil Eu vou puxar por enquanto Só um para fora Acho que eu errei aqui Eu vou puxar só um para fora E utilizar Utilizar não Eu vou puxar um para fora E fazer depois Depois eu crio O resto Cara Eu acho que eu errei de novo E meu Ficou Cara Está muito estranho Porque eu não coloquei A escada invertida Eu vou fazer isso agora Aí a gente vê Como é que ficou Tudo isso É here Esse daqui é o famoso É here Você mata ele Ele faz É here Eu vou espantar Esse creeper aqui Porque vocês sabem Que eu tenho uma sorte Gigantesca Contra mobs aqui Cara Ficou muito iluminado Esse celeiro E pessoal Vai destacar bastante Aqui no nosso mapa Pois o nosso mapa Ele não tem muitas cores Por ser mais um toque medieval É muita madeira Tijolos E o celeiro desse daqui Chama atenção de longe Estando de noite Estando de dia Mas esse daqui É o resultado Da frente Galera Como eu disse O fundo é a mesma coisa Só que eu inverto Aí no caso A porta Ela vai ficar A direita E a janela A esquerda E depois que eu fizer o fundo Galera Vai ficar muito fácil Da gente fechar o celeiro Porque aí é só eu ligar Ponta com ponta Tá galera Só eu ir puxando No caso Nessa parte aqui Que é essa lateral Ai meu Deus Está vendo um zumbi aqui Me bateu Sai daqui Tiozão Não vem em cima de mim Nossa cara Isso aqui está parecendo Um seriado zumbi Rapaz Meu Deus do céu Tem muitos Mas eu vou matar todos Beleza Esse daqui é o mais fortinho Já foi O outro Vai morrer Beleza Morreu Maravilha Aranha Fica aí na sua Bom galera Bom galera Aqui ó Eu vou puxar A lã vermelha Nossa esse matinho Sempre atrapalhou Para colocar os blocos Cara Mas colocando a lã Nessa parte Não tem erro Tá galera Na sorte eu deixei Sem colocar o bloco Ali Mas vai uma janela Ali Mas é isso aí galera Eu vou terminar de fazer aqui Construir mais um pouco E eu mostro para vocês Tudo que eu fizer Sai daqui Não me pergunte Como que eles vieram parar aqui Eu sei que tem bastantes Zumbis Mas sim Bora Pessoal Construí o outro lado E já liguei O lado direito Aqui né O outro eu não fiz Porque acabou As lãs Lã vermelha Eu acho que acabou Tem que ver se eu tenho mais lá Depois Mas dá para a gente colocar A janela aqui né Eu vou colocar rapidão E a gente já vê como que ficou O fundo Eu tenho que tomar cuidado Porque tem um creeper ali Está rondando A gente tem que se cuidar Para não ser explodido Por ele E esse camarada Está segurando uma pá Que eu não sei Da onde Que ele tirou Mas tudo bem Galera Esse daqui Foi o resultado Do celeiro Como vocês podem ver Claro que esse lado aqui Faltou emendar o telhado Na realidade Eu nem cobri o telhado ainda Mas pelo menos A base ali Faltou fazer E colocar as lãs vermelhas Que acabaram né Mas ficou um resultado Muito legal Galera Eu espero que vocês tenham gostado Dessa construção Vocês me pediram ela Faz muito tempo Então Aqui está o celeiro Para vocês Vou terminar em off Galera Eu tenho que coletar recursos E não dá para pegar em vídeo Porque são muitos Pessoal Tem que ficar jogando 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 Para pegar os recursos Aí terminar Esse celeiro Tá E bom galera Eu vou remover Essa terra aqui E eu peguei Aquelas cercas lá Espera aí Deixa eu pegá-las aqui Para a gente fazer o seguinte Eu vou colocá-las aqui Só para marcar né Eu preciso da terra Que eu quebrei Errado Essa minha pá Ela fica tirando os blocos Numa velocidade incrível A pá no caso Retira a terra Numa velocidade incrível né E as vezes eu acabo quebrando Que não devia Mas o que eu vou fazer pessoal Um cercado aqui Uma cerca Tipo Deixa eu pegar Deixa eu pegar Deixa eu pegar Deixa eu pegar Machado Beleza Vamos remover isso daqui Então eu vou criar uma cerca aqui galera Alternando Entre portão e cerca Realmente Para ficar um visual Mais legal Mais bonito Eu gosto quando fica Desta forma aqui tá O zumbi está chegando ainda Mas eu gosto Quando fica Nesse formato aqui galera E eu vou fazer tipo daqui até a ponta E ligar No cantinho do celeiro tá Pessoal Eu quero que vocês escrevam Nos comentários O que vocês acham Que eu vou construir Dentro desse cercadinho tá Também é uma construção Que vocês pediram bastante Então Quero ver quem acerta aí Prontinho Já fiz aqui o cercado E pessoal No próximo vídeo De Wesley Sobrevendo Eu vou fazer uma construção Dentro desse cercado E a gente vai continuar Fazendo algumas coisas Aqui fora ainda Que vai dar um visual Bem mais legal aqui Para este celeiro tá Mas é isso aí galera Esse daqui foi mais um episódio De Wesley Sobrevendo Eu espero que vocês tenham gostado Da construção E do episódio É claro A minha missão agora É terminar de fazer Essa maravilha aí E no vídeo seguinte Tá ligado né Pegar os recursos Deixar tudo pronto Para a gente começar já Construindo E pessoal Não se esqueça Daquele gostei Não se esqueça do like E comentário aí abaixo Se você está me conhecendo Pela primeira vez Se inscreva aí Para não perder nenhum vídeo E é isso aí galera Eu vou ficando por aqui Um abraço aí a todos vocês E até o próximo vídeo do canal Falou